Aê, é o estupulatão, tenta copiar filha da puta Aê, é o treino caralho Aê DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo caralho É o DJ HSMix, o brabo da cachorrada O brabo da cachorrada O brabo da cachor- Toma, 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 Toma cari Toma 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 Tom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma ...